Olá meus amigos da radiologia, aqui é o prefeito Rafael Greca mandando um grande abraço a todos vocês que amam a cidade, estão exercendo a cidadania com os nossos munícipes que às vezes chegam tristinhos e machucados e vocês com muita alegria ajudam toda essa gente Né, Sérgio? Ah, eu acho muito importante o trabalho de vocês da radiologia Tenho um carinho muito especial, gosto muito, uma vez eu machuquei a minha perna e fui muito bem atendido Aqui todo o meu apreço, todo o meu carinho por vocês, nasções, presidente Eu vou dizer, quando eu perdi meu dedo, mas quando tu disse, eu não tive oportunidade sequer de tirar uma radiografia, uma coisa assim, porque o dedo caiu, aquela coisa toda Então não tinha essa necessidade Mas quando eu quebrei o meu dedo mindinho, vocês me trataram muito bem Então tem um carinho, Jair Quebrado e de dentro, quebrado mais, ok? O tocante, que é o pessoal da radiologia Fico muito contente e feliz Na questão, o senhor ex-presidente, o dia que ele chegar quebrado, dá um tiro nele, ok? Mas aí que absurdo, Jair, não precisa tanto, né, Alba? Não, não, não precisa tanto Nós estamos felizes, os nossos amigos da radiologia e vamos sempre contar com vocês Um grande abraço a todos e continue trabalhando firmes e fortes, né, Rafael? Verdade, viva o Heron, esse menino valoroso e viva os meninos e as meninas da radiologia E viva Curitiba! Ah, é? Valeu!